Mais um caso de roubo à residência, mas eu não tenho dúvida ou dúvidas em afirmar de que se trata de uma fita dada. Exatamente às 10 da noite, um comerciante, ele com 82 anos, estava no sofá e foi rendido. Quando acordou, falou, fica quietinho, é um assalto. Pegaram ele, amarraram, outro assaltante veio e eles pegaram joias, relógios, um aparelho celular, máquina fotográfica, marca boa Nikon, um binóculo também da Nikon. E cadê a fita dada, Rubinho? 5.500 reais em dinheiro. Alguma dúvida que a fita dada? Evidentemente que eles acabaram praticando o assalto e saíram. Pelo horário que isso aconteceu, as câmeras de monitoramento da cidade, como também as câmeras de monitoramento, as chamadas câmeras cidadãs, com toda certeza acabou aí ou acabaram flaglando, se não a chegada, a saída ou a passagem desses assaltantes. A grande verdade, claro que é roubo à residência, muita gente vai falar, está vendo, roubo à residência. Mas é questão de tempo para a polícia informar, porque com uma avenida dessa, com tantos comércios, temos aqui vários, pelo menos três supermercados. Os caras vão exatamente na casa onde estavam 5.500 reais. Volto a dizer, é mais fácil pegar uma pedra e ó... Eu acertei na lua, do que fazer um negócio desse. Vai dormir no mato, é questão de tempo. Com imagens dele, Nenê, Rubinho e Queiroz. Vou dar pedrada na lua, Nenê. Tirar São Jorge do cavalo lá. Vou pegar na cabeça do dragão. Rubinho e Queiroz, para o programa do Rubinho.